O seu carro limpinho com a equipe da Autolavagem San Pedro. Isso aqui é shampoo com cera, pra deixar o seu carro brilhando. Lavagem completa e serviço leve trás. Você não precisa sair de casa e nem do seu trabalho. É só ligar no 30 38 55 16. 30 38 55 16. Lavagem completa, polimento, cristalização. Lavagem de motocicletas. A sua moto tá suja? Liga pra equipe Autolavagem San Pedro no 30 38 55 16. O seu carro limpinho aqui na rua José Galzerano 19, Jardim do Lago, do ladinho do Parque do Lago. É só ligar 30 38 55 16. O seu carro limpinho. Autolavagem San Pedro.